O T.E. é o país da força que eu vou sentar. Ae, cunhado! 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 Os navadores sozinhos, sozinhos conseguem tomar, pra ele não faz isso, deixar quieto. Ele, não, vou te tomar, pra ele não faz isso, homem. Ele me tomando saco, me tomando saco, ela é uma porrada. Me tomando saco, 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 me tomando saco.